Abra um alas, deixa a porta ela passar É voz que não se cala, é canto de alegria no ar Abra um alas, abra um alas, deixa a porta ela passar É voz que não se cala, é canto de alegria É carnaval, é carnaval, o rio abre as portas pra morir É tempo de salvar, mostrar ao mundo a nossa alegria E veio eu, bailando pelo mar E de lá pra cá, oi, nasceu essa magia Samba, quem me faz feliz Em sua raiz, tem arte e poesia Bate o pulo pro Lapíncia Pereira E faz madureira, de novo sonhar A voz dela não é brincadeira Sacode a poeira, faz o povo delirar Mostra o que me gosta E você, amor E joga seu peco Hoje eu tô que tô Mostra o que me gosta E você, amor E joga seu peco Hoje eu tô que tô Toda a noite passa Hoje Deixo das nossas fantasias Deixo a falar, deixo no fim A nostalgia Dos rachos, corros e cordões Dos mascarados nos salões Que levou beijando a colombina Chuva de confete e serpentina Dos mortes E boa saudade Ah, que saudade Do luxo das tosias O agonalas A broa Deixa a portela passar É voz que não se cala É canto de alegria No ar Agonalas A broa Deixa a portela passar É voz que não se cala É canto de alegria É carnaval É carnaval O rinho A transporta A saculinha É tempo de samba Pois é louco da nossa alegria Deus, Deus Bailando pelo mar E de lá pra cá Nasceu essa magia Samba E me faz feliz E me faz feliz Deixa o ar cair E me tem que ver Venha de poesia Bate o povo Na grande é pereira E faz madeira De novo sonhar A bordela não é brincadeira Sacode a poeira Faz o povo ter raro Mas o que me mostra De você, amor E joga seu beco Hoje eu tô fico Bate o que me mostra E você, amor E joga seu beco Hoje eu tô fico Abraça hoje E praça hoje Beço das nossas fantasias Deixa falar Deixo do meu A nostalgia Dos reis Dos longos e cordões Dos mascarados Dos salões E eu vou beijando a colombina Chuva de confete Serpentina Dos mortes E vou a saudade Ah, que saudade Dos seus associa E eu vou a falar Ah, não, não, não Deixa a bordela passar É voz que não se cala É cantos alegria no ar Ah, não, não, não Deixa a bordela passar É voz que não se cala É cantos alegria no ar É cantos alegria no ar É caramba Ele me faz feliz, em sua nariz Tem a de poesia, faz um pouco na mesa terreira Que faz a doerra, que louco no céu Vai lá, porque ela não é brincadeira Acorda a coelha, faz um pouco dele Faça o que me engole, e joga seu tempo Faça o que me engole, e joga seu tempo Começa hoje, passa hoje Dentro das nossas fantasias Deixa a palavra, deixa o doer A nossa chia Os dois, os ovos e gordões Os braços, a água, o calor E eu vou beijando a bolsa Chuva de corpete e perfeitina Dois com vocês, que boa saudade Ah, que saudade Tudo dançou-se, eu sou o Alain A boa, a água, deixa a porta não passar É forte, não se calar É grande, alegria, voar A boa, a água, deixa a porta não passar É forte, não se calar É grande, alegria, a água, deixa a porta É grande, alegria, a água, deixa a porta não passar É grande, alegria, a água, deixa a porta não passar É grande, alegria, a água, deixa a porta não passar É grande, alegria, a água, deixa a porta não passar Nosso primeiro porte, o povo que já nasceu dentro Toda a noite, a praia hoje Pelo das nossas fantasias Que já falava em todo o fim A noite social Nos outros todos em contós Dois achados da noite Chegou beijando a toloquina, chuva de corpete e serpestina Dois mortes, que boa saudade, ah, que saudade Do luxo da sozinha da rua boa, ah, boa, ah Que beijou a fazer a batalha, da corte da cidade É canto de alegria no ar, ah, boa, ah Que beijou a fazer a batalha, é boa que não ficar É canto de alegria, é carnaval, é carnaval O rio até a corda da bonita, é tempo de voltar Foi canto de alegria, é carnaval, é carnaval Mas não tem voar, e de lá na caô, a canta magia Mata, vem ver carnaval Mata, vem ver carnaval Mata, vem ver carnaval